Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura para a semana que está começando hoje. Eu tenho uma série aqui no canal chamada Cura pela Positividade. Eu estou usando um deck específico, cujo tema é esse, né? E cada dia a autora traz uma sugestão de trabalho interno. A carta que eu sorteei no dia de hoje foi uma carta que fala sobre os nossos bloqueios que impedem o fluxo de energia dentro de nós. E claro, a gente sabe que isso se reflete na vida externa também. Então, às vezes a nossa vida está bloqueada, a gente acha que é destino, que é inveja, que é mandinga, que alguém mandou. E, na verdade, somos nós que bloqueamos a nossa energia através de maus hábitos, maus sentimentos, maus pensamentos. E isso, gente, quando a gente fala assim, é natural do ser humano. Nós estamos aprendendo luz e sombra. Então, não tem nada de errado em termos tudo isso. E temos todos nós, sem exceção, maus hábitos, maus pensamentos, maus sentimentos, maus práticas diárias na vida. Todos nós, sem exceção. Desculpa, gente. Brasília está numa secura. Um calor que eu acho que está meio geral aí no resto do país, mas aqui semana passada chegou a 13% de umidade no ar. Vocês não imaginam o que é isso. Então, assim, a pele acaba. Nariz, respiração, tudo fica prejudicado. Mas, então, eu resolvi, na tiragem de hoje, fazer algo correspondente, algo específico. Quem está acompanhando a série vai aproveitar da leitura. Quem não está acompanhando a série vai aproveitar do mesmo jeito. Então, para essa semana, vamos ver o que está nos bloqueando para desbloquear o fluxo de energia na nossa vida. Então, eu trouxe um deck de tarô e um deck de oráculo que fala sobre o poder da liberação. Então, ele é bem apropriado para isso. E três opções. Vocês sabem que eu adoro um pedregulho, né? Então, essa é uma turquesa, é a opção número um. Opção número dois é um rubi. E opção número três é uma apofilita. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Opção um, dois ou três. Respire fundo, não tenha pressa. E se for o caso, observe cada uma das tiragens. Que cada uma pode trazer um insight, uma dica diferente para você. Tá bom? O que você está precisando liberar? Que fluxo está interrompido aí na tua vida? Então, vamos lá. Eu vou fazer três montinhos para facilitar não ficar muito longa essa filmagem, né? Esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos ver para cada opção. Então, aqui. Tinha pensado nela aí. Então, vamos lá ver os nossos bloqueios. Saíram duas, eu vou considerar... Não, saíram três. Então, vou considerar só de cima. E aqui... Um conselho do oráculo. Vamos ver. Então, vamos separar aqui o montinho número três com a porfilita. O montinho número dois com o rubi. E vamos lá para o montinho número um com a turquesa. Nossa, que perfeito isso aqui. Perfeito. Aqui fala de um caminho de alma. Você precisa se entregar a esse caminho. Aqui a gente tem a carta da torre. Ou seja, com certeza você está com um fluxo energético aí profundamente bloqueado. Que vai encontrar a liberação através da resistência que você vai deixar de ter em relação às suas crenças, aos seus pensamentos, às suas posturas. Aqui a gente tem um rei de espadas, que tem muitas verdades, que tem muitas opiniões a respeito de tudo. Mas como essa carta sai aqui no negativo, são opiniões que estão prejudicando você. Talvez também você esteja muito no emocional e precisa lidar um pouquinho com os seus sentimentos. Permitir que eles venham à tona, permitir que eles sejam vistos pelas outras pessoas. Aqui tem muito de bloqueio em relação à fragilidade, a se mostrar vulnerável. Então, permita, olha o sofrimento que isso causa. De você manter essa postura dura, manter essa postura, sabe, rígida, essa postura intransigente, talvez, em relação às coisas, situações e pessoas. Aqui pede liberação de verdade, de verdade. Até o deck que eu escolhi, traz essa carta mostrando essa luz. Ela é tão forte dentro de você. Desculpa, gente. Ela é tão forte dentro de você que ela está quebrando, namarra as suas barreiras. E aqui, olha que interessante. A gente tem a carta do pendurado, que nesse deck traz aquele exercício, sabe, tipo circense, assim, de se pendurar nas fitas. Não é uma postura de sacrifício, não é uma postura rígida, não é uma postura incômoda. Não, é uma postura fluida, divertida, prazerosa. É encontrar nas outras opiniões, nos outros pontos de vista, nas outras crenças e valores, algo interessante. É ter flexibilidade. A carta do pendurado é regida pelo elemento água. Então, aqui fala de fluidez, exatamente o que a gente está falando aqui. Entregue-se para o seu caminho de alma. A sua jornada de vida tem sido perfeitamente desenhada para o crescimento da sua alma. Abrace cada lição e cada momento. E aqui a gente tem mais água fluindo. Água, água. Falando que talvez essa postura rígida que você assumiu, opiniões muito duras, elas estão te prejudicando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que você está magoado com alguém e você fala, nunca mais eu falo com essa pessoa. Só que isso está te doendo na alma. E essa intransigência, essa dureza, acabam por te, sabe, fazer quase que uma panela de pressão aqui. Pensamentos muito duros que levam você ao sofrimento. Então, aqui pede para que você releve um pouco e se coloque no lugar do outro. que tenha essa disponibilidade interna, entendendo que o teu caminho de vida, ele tem um porquê, ele tem uma guiança, uma orientação superior. E que se você tiver essa flexibilidade, essa maleabilidade, a tua vida como um todo vai se desbloquear. Você vai se sentir muito, muito bem, muito feliz. Tá bom? Uma excelente semana para você, que você possa ver determinadas posturas, pensamentos que podem estar muito rígidos. E se abrir sem ter medo de ser vulnerável, de demonstrar seus sentimentos. Isso vai te fazer muito bem. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a opção número 2, o rubi. Então, vamos ver o oráculo. Opa, pessoa! Opa, pessoa! Opa, pessoa! Assim, não podia sair mais fechada aqui, né? Pessoa querida, se você está perdendo o controle sobre determinados hábitos na sua vida, se você, de repente, percebe que está comprando demais, bebendo demais, fumando demais, usando substâncias que não te fazem bem, né? Aqui, essa carta fala disso, e essa carta fala disso. Para você liberar os vícios. Qualquer que seja o vício em substâncias, pessoas, né? Pessoas, olha que interessante falar isso, né? Porque, às vezes, nós nos viciamos em pessoas. Sexo, comida, excesso de trabalho é também um vício. Tomem medidas para começar a curar o vício e substituí-lo por alternativas mais saudáveis. Aqui, essa carta fala também de vícios. A estrela, no negativo, ela também fala de ilusões, de estar perdido, perdida, sem direção. E eu vejo aqui, nessa carta, inclusive, cicatrizes, né? Cicatrizes que mostram que esses hábitos, sejam, né? Substâncias, comida, pessoa, sexo ou excesso de trabalho. Qualquer que seja o vício que está tomando conta do teu ser, está deixando marcas profundas. E esses hábitos estão bloqueando a prosperidade, a abundância. Cedo ou tarde, isso acontece. Todo excesso, todo... Prestem atenção. Todo excesso sinaliza uma falta. Então, quando nós estamos nos sentindo vazios, seja por baixa autoestima, seja por medos, por outro lado, seja por ganância, seja por vaidade de queremos superar o outro, seja por completa falta de sentido na vida, nós temos propensão, nós, eu me incluo, nós, seres humanos, temos a propensão de nos voltarmos para excessos. Então, o buraco que está dentro da gente precisa ser preenchido. Aí, aí, a gente compra demais, a gente bebe demais, come demais, trabalha demais para fugir, para não ter tempo de pensar. A gente se vicia em pessoas, então, se tem um par, fica ali viciado querendo controlar o outro, porque está vazio dentro. A gente está perdido, desorientado, completamente desorientado. Se mergulhando nas ilusões, sabe? Se mergulhando em tudo que é externo a nós para não encararmos a dor interna, para não encararmos o vazio interno. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Esconde um vazio. Esconde um buraco dentro da gente. Então, aqui, o conselho do DEC para essa semana é pare definitivamente agora. Não é questão de você pensar assim, mês que vem, ano que vem, quem sabe um dia é agora. Agora. Mate em si aquilo que te faz mal. preencha-se de racionalidade, de determinação, de vontade, e pare agora. Então, pessoa querida, entenda que se você chegou aqui, talvez não tenha sido à toa. Se isso corresponde a algum hábito na tua vida que está fora de controle, você está perdida, você está perdido, você, sabe, já se entregou, já não tem mais autocontrole, já não... Aqui é falta de controle. Total. Pare agora. Determine-se. Aqui é um fim de ciclo. É um fim de ciclo que foi doloroso. Mas o sol está nascendo. Tem esperança no horizonte. Essas duas cartas falam disso. Tem esperança. Tem luz no fim desse túnel. Acredite nisso. Acredite na sua luz interna. Acredite nas forças superiores que te guiam. Não deixe para amanhã. Comece hoje. A semana está começando hoje. Comece hoje. Comece agora. Determine-se. O naipe de espadas é o naipe da determinação e da lógica e da coerência. Então, você vai colocar... Inclusive, essa carta me fala muito de listas. Dez tópicos. Dez coisas que eu quero mudar na minha vida. Dez coisas que... Dez hábitos que eu vou transformar radicalmente na minha vida. Para o meu bem. Para o bem das pessoas que me amam, que me querem bem. Então, é agora. Tá? Vai firme. Vai firme. Vai em frente. Não deixa nem mais um dia isso... Esse vazio te consumir. Preencha-se de luz. Preencha-se de fé. Preencha-se do teu eu superior. É o que essa carta diz. E essa carta pronuncia, assim como dez de espadas também, prenunciam muita luz, muita luz chegando para você. Tá bom? Um grande beijo, pessoa querida. Fique com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a terceira opção, essa apofilita. Que pedra, gente. Que pedra. Vamos ver. Entraga-se a paixão. Ou libere a paixão. Ó. Gente, que coisa linda. Bom, como vocês devem ter percebido, eu derrubei tudo. Né? Voltemos. Então, olha só. Essa carta fala de entregar-se a paixão. Saia da cabeça e sinta o fogo na barriga. Concentre-se nas pessoas ou atividades que despertam sua paixão e deixe-a fluir. Bom, nós estamos falando de bloqueios energéticos. Nós estamos falando de situações que nos aprisionam externa ou internamente. Junto com essa carta da paixão, a gente tem aqui essa carta desse deck maravilhoso que traz a imperatriz. A imperatriz, ela é a energia da fertilidade. Ela é a energia, sim, do desejo, da paixão, da da autoestima, do amor pelo próprio corpo, pela própria existência, por ser quem se é. A imperatriz é extremamente autoconfiante. Aqui, a gente tem a carta do mago que vem no negativo. Para pouquíssimas pessoas, e esse não é um jogo de previsão, então você não vai levar isso como uma previsão para a sua vida, porque esse jogo é para muitas pessoas, você vai absorver a ideia. Será que você gosta de alguém que não corresponde aos seus padrões? Assim, por exemplo, alguém muito mais novo, muito mais novo, muito mais novo. Eu, particularmente, já me relacionei com homens muito, muito, tipo, 18 anos mais novos que eu. E é um desafio para a nossa autoestima. É um desafio para até as nossas crenças e valores pessoais. Então, será que você está bloqueando questões na sua vida por essas crenças, por se achar incapaz, por achar que não pode, por achar que você já está velho demais, velho demais, por achar que você não está preparado, preparada para viver, não tem as condições ideais para viver o que você quer viver, o que é da sua paixão, o que é do seu desejo? Então, aqui a gente tem um rapaz que planeja, ele está organizando aquilo que ele precisa para conseguir o que ele quer, ele está pensando, materializando, ele está materializando no início do projeto, esse é o cavaleiro de ouros, tá? Para quem está acompanhando aí, quem conhece tarot, então, aqui não fala para que você saia enlouquecidamente agindo na direção do desbloqueio, que você pense primeiro, que você se alimente, que você se nutra de autoconfiança, que você cuide sim do seu corpo, cuide sim da sua beleza, da sua autoestima, da sua alimentação, das suas fundações, cuide disso, se organize, se planeje, você, aqui são duas cartas que falam, tem um link entre elas, aqui, a sensação de que não tem tudo prontinho para ser feito, e aqui é uma carta que mostra um caminhar mais lento, mais consciente, mais pausado, não é um desembestar e ir fazendo tudo na louca, não, você se entrega à sua paixão, porém, com o planejamento, com o discernimento de uma imperatriz, que considera não só os próprios sentimentos, mas os sentimentos dos outros, a imperatriz é uma grande mãe, então, ela considera a dor que possivelmente ela pode causar nas outras pessoas, ela considera também os seus próprios desejos, vontades e impulsos, mas ela é uma imperatriz, ela tem na sua coroa a conexão com todos os ciclos de vida, com todas as fases, ela tem uma sabedoria gigantesca, ela é uma imperatriz, então, se essa carta, se esse jogo chegou aqui para você e você se conectou com essa opção, entenda que a tua paixão não precisa ser colocada numa gaveta e porque você não tem as condições ideais nesse momento, o que esse jogo fala é se organize, vá mais devagar, não é você se entregar de uma forma enlouquecida, isso é lá da carta do louco, aqui é uma entrega segura e confiante, é uma entrega planejada, é um passo a passo, então, eu não posso ir daqui para lá, eu vou daqui para aqui, quando eu estiver aqui, vai estar mais perto daqui, vai estar mais perto, vai estar mais perto, e eu chego no meu objetivo final, entende? Mas essa paixão, esse fogo, né, que aquece, que dá aquele friozinho, né, é um fogo, mas é um friozinho na barriga, quando você está perto dos seus sonhos, quando você está sonhando com alguma coisa e não sabe como realizar, meu Deus, como eu vou fazer isso, eu não tenho condições, sei lá, uma viagem, a compra de um bem maior, um relacionamento, enfim, aquilo que nesse momento acende a paixão em você, não negue a si mesmo, mas planeje-se, organize-se, você entende? foque nas pessoas e atividades que irão acender a sua paixão e deixa fluir, então não é negar a paixão, não é negar o seu desejo, não é negar a sua vontade, mas é fazer isso de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, racional, de uma forma lúcida, com paixão, com autoconfiança, com segurança, sabe, com aquele desejo que você já viu quando a gente está feliz, a gente fica até mais bonito, mais bonita, né, as pessoas começam a falar nossa, o que você fez? Você não fez nada, você só está feliz com quem você é, está se sentindo muito bem, então não pense que você não tem condições para isso, você tem, para qualquer coisa que é tua paixão nesse momento, mas você precisa ter um passo mais equilibrado, um passo mais consciente, mais até, sabe, mais maduro, se organizem, e as coisas vão fluir de uma forma bem bacana essa semana, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.